Beleza, Netinho? Antes de eu finalizar aqui, quero lembrar todos aí, dia 8 de outubro vai acontecer a Cavalgado Nossa Senhora Aparecida, né? A RN Produções tá realizando esse mega evento, é um evento pra Paracaria Sica, né? Em breve, novidades, informações pra você, o Isaac vai tá aqui sentado nessa cadeira, passando informações pra vocês concretas, tá? Dia 8 de outubro, Cavalgado Nossa Senhora Aparecida, não perde, é um mega evento, beleza? Quero aqui desejar também uma boa noite a todos vocês, quero agradecer meu amigo Netinho pela oportunidade, tá aqui, tá falando do nosso evento no dia 6 de agosto agora, domingo agora, o evento beneficente, a entrada de um quilo de alimento não perecível, espero todos vocês lá nesse evento, conto com a presença de todos, beleza? Meu amigo Netinho, quero mandar um abraço pra todos os ouvintes aí e todas as pessoas que estão assistindo, quero mandar aquele abraço. Se você quer saber mais do evento, saber onde vai ser, endereço, só entrar em contato aí no número 2799, não, desculpa, 2799666425, ou no Instagram, fabiolanesco2nproduções, beleza?